Música Pastério, os servidores municipais da educação acabaram de ocupar essa parte central, a entrada aqui da prefeitura e também os corredores estão até o terceiro andar os valentes que estão aqui dentro da prefeitura, sentados na porta do prefeito na verdade o movimento começou mais cedo, eles foram para a Câmara de Vereadores esperando que hoje fosse votado um projeto de reajuste dos salários, quando eles chegaram na Câmara, ficaram sabendo, foram informados de que o projeto de lei não chegou até o legislativo eles ficaram revoltados, chegaram a conversar com os vereadores e aí como o projeto não chegou e a perspectiva de chegar só na próxima quinta-feira eles decidiram então buscar aqui fazer manifestações na prefeitura eles não aceitam conversar, por exemplo, com o secretário da Casa Civil nenhum assessor do prefeito, a conversa segundo eles só com o prefeito Tião Bocalão só vão sair aqui da prefeitura quando o Bocalão chamar uma comissão dos professores para poder conversar, você pode ver que as escadas aqui, ó estão tomadas e eles estão sentados aqui, vamos subir para mostrar o movimento dos professores que logo cedo estava na Câmara a porta de gabinete da prefeitura está fechada, eles não podem cortar e está aqui a Rosana, a presidente Rosana, eu vi que os trabalhadores ficaram muito revoltados quando chegaram na Câmara e souberam que o projeto não estava lá É, ficamos revoltados porque eu estive aqui e o Helder Paiva disse que vão mandar o projeto daqui a 60 dias desde em ano da nossa cara, disse que só manda projeto se os trabalhadores encerrarem a greve e nós só vamos encerrar a greve depois que mandar o projeto de lei e hoje nós só vamos sair daqui falando com o senhor Bocalão agora essa questão do projeto de vocês já poderia muito bem estar na Câmara, né? já deveria estar lá desde a semana retrasada eles não estão mandando porque eles querem culpar a educação por não começar o ano letivo porque as escolas não estão em condições de receber as crianças aí eles têm que achar um culpado, os culpados é quem? os trabalhadores em educação que estão de greve sendo que a prefeitura teve dois anos para resolver esse problema e aí vocês vão ficar aqui enquanto o prefeito não receber? vamos ficar aqui até o prefeito receber a gente eles estão dizendo que vão mandar só na quinta-feira eles disseram que não iam mandar esta semana e o outro ainda ficou brincando que iam mandar só daqui a 60 dias e nós precisamos que este projeto chegue, é urgente na Câmara e a greve continua e a greve continua até que chegue eles não estão tendo acesso aqui ao gabinete do prefeito de segurança mas estão aqui ocupar os corredores dessa parte aqui da prefeitura está aí o movimento dos professores que mais uma vez estão revoltados porque esse projeto de lei com reajuste da categoria não foi enviado para a Câmara e aí e aí e aí e aí